Decore lata de forma rápida e fácil utilizando a Super Column Expression da Tecbond. Eu escolhi a cor esmeralda e faço jatos curtos em toda a peça. É muito fácil, com apenas uma de mão, já tem uma cobertura excelente e aí é só deixar secar por alguns minutinhos. Esta lata decorada pode servir como porta-treco, embalagem para presente, vasinho de flores e muito mais. Você pode ainda vender para ganhar um dinheirinho extra. Já estou quase terminando esta pintura e na tampa eu colei um tecidinho utilizando a cola de silicone da Tecbond. Já já você vai ver o resultado que ficou incrível. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas.